E aí, fala galera, sou o Dash e bora lá para mais um vídeo aqui sensacional para vocês E hoje trazer aqui galera o Rome Rico em Memes Conquista aí Roma com dinheiro e com média Batalhando aí pela supremacia do meme Galera, grande e revolucionário aí lançamento hoje, né? Hoje às 13 horas horário aí do Brasil Roma, né, Rico em Memes O primeiro lugar onde nossos memes ricos lutarão para nos tornar mais ricos, né? Reach of Memes é o novo meme engraçado pronto para construir um império rico no sol, né? Então tá aí o Rome, galera, que eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês Lembrando que é um projeto com desenvolvedores com ampla experiência no mercado cripto, né, galera? Marketing em mais de 120 países E projeto aí pode fazer mais de 1000x, galera Eu vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês, né? Já vou deixar todos os links na descrição Já vão deixando aí o like, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho que é rura demais E qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários, galera Sem falar, né, que eu tô aqui no site oficial E sem falar do sucesso aí que foi na Pink Seilo, galera Olha só isso daí, 1000x aí foram aí aqui na pré-venda da Pink Seilo, né? A grandiosa Pink Seilo, né? Com grande relevância aí E todos os detalhes a gente traz aqui para vocês Então, mais uma vez lembrando aí que hoje, né? As 13 horas, o horário de Brasil aí É o grande lançamento da Rome, né? Da Roma aí Top demais, galera Que vai dar bom Vai dar lua Então, vou trazer aqui os detalhes para vocês Da cena aqui já vem direto, né? Para você estar Algumas informações Como comprar o Rome Como o Telegram Que é de extrema importância Vocês aí Estarem aí com o Telegram Eu já vou deixar também O primeiro link na descrição Já entra Já segue Já participa E já fica aí Por dentro também De todas as novidades, né? Tem aqui também Já auditado Tem a auditoria Que você consegue acompanhar tanto aqui, ó Ele já vem direto aí Para a auditoria na Analytics Uma grandiosa aí Das auditorias aí Então, já tudo verificado Tudo aprovado Tudo ok Tudo nos conformes, né? Também tem aqui o Dextours, né? Que vai ter o lançamento também Você pode também acompanhar O gráfico, né? E todos os detalhes Vai estar aqui também E aqui tem o contrato Onde você vai conseguir estar Vem todas as informações E também vou deixar para vocês aí O Twitter, né? O com o Twitter Você vai seguir Já quase dois mil seguidores Aí já entra Você já participa E já fica aqui Por dentro aí De todas as novidades, né? Que ele já informa Do lançamento aí, ó Que vai acontecer E aqui também Ele informa aí Todas as novidades, né? Atualizações Notícias Que estão acontecendo aqui No mundo aí Do ROM, galera Show demais aí Que vai dar bom Então é uma oportunidade Que eu estou trazendo Em primeira mão Para você Já para a gente Ficar aí Nos posicionando Porque às 13 horas O horário do Brasil Vai ter aí Esse grande lançamento Certo, galera? Então O vídeo de hoje foi Só para mostrar aí Para a gente ficar atento aí Com o ROM, né? Para a gente conquistar aí A Roma E ficar aí Ligadinhos Que em breve Vai ter aí O grande lançamento Já teve aí A grande pré-venda Aqui na Pincel Sem falar aqui Nesses outros detalhes Deixa eu falar aqui Para vocês Que ele tem Os desenvolvedores Porque eu já falei Para vocês Os grandes desenvolvedores Tem os dois desenvolvedores Baseados aí, né? O Barção aí Multi-equipe Experiente, né? Tem o Marketing Mundial Tem aí os calls De alto nível a bordo Tendências Multi-plataforma E anúncios Em banner Listagens prioritárias CMC CG Auditoria da Casa da Moeda Foi revogada E a Autoridade de Congelamento Aí foi revogada também Zero Imposto de Compras Ou vende Totalmente auditado Pela Analytics Audit, né? Como a gente mostrou Todos esses detalhes aqui Então aproveita aí Grandioso Demais, galera Então Aqui a gente fica Ligadinho Porque em breve É o grande lançamento Às 13 horas Do horário Do Brasil Segue no Twitter Entra aí No Telegram Já fica participando Também aí E aí Todos os links Aí Espero que tenham gostado Valeu Falouras, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí